Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva qualidade a sério, E as Cosmetics, a beleza que importa, é aquela que nos une. Povo de Três Lagoas, chegando para mais um TVC Agora, nesta segunda-feira, 10 de junho, vamos falar desse tempo seco, dessa estiagem e os cuidados com a saúde. Vamos falar também da questão de trânsito, tem muito acidente de trânsito no final de semana, notícias de Campo Grande, claro, tem promoção. Bora, TVC Agora! Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora, promoção à Casa dos Sonhos, realiza a quarta gincana e garante mais candidatos para a grande final. Em instantes, você confere a cobertura completa sobre este evento. Olá, Israel, daqui a pouco queremos falar de acidentes, inúmeros acidentes registrados nesse final de semana em Transladores, inclusive com vítimas graves. Três acidentes, aonde as vítimas tiveram lesões sérias e foram parar no hospital. Daqui a pouco, todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1, segunda-feira, 10 de junho de 2024. Bom dia, Mari Verdana. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para você. Bom dia para você que está aí acompanhando o TVC Agora, nossa audiência maravilhosa. E olha, mais um final de semana que já se passou e vamos aos destaques desta semana que está começando, porque é uma semana mais que especial. Special. Afinal, temos o dia dos namorados. Dia dos love. Pois é, temos também aniversário de Três Lagoas. Eita, 109 anos. Pois é, e nós vamos acompanhar mais uma matéria especial da história da nossa cidade querida nestes 109 anos. E que bacana essa retrospectiva histórica que o grupo RCN1 fazendo. A Ana Cristina vem contando a história de famílias que fizeram, fizeram Três Lagoas, né, construíram a nossa Três Lagoas, contando a economia, contando da NOB. Hoje nós iremos falar de um, de segurança. Olha, que legal. Isso, vamos contar a história da polícia militar que se fez presente durante esses 109 anos. Está muito bacana essa reportagem. E por falar em Três Lagoas, mais um final de semana de tempo seco. Pois é. Tempo seco, baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas. Daqui a pouco a senhorita vai falar pra nós como fica o tempo nesta semana. Será que vem mudanças por aí? Então, acredito que não. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre este assunto. Porque agora nós vamos falar, Israel, que sábado. Eu vi. No último sábado nós tivemos mais uma gincana na promoção A Casa dos Sonhos e mais uma gincana de sucesso, viu? Daqui a pouco nós temos uma reportagem contando tudo pra vocês que não conseguiram acompanhar. E aproveitando o que você acabou de dizer, os sorteios retornam essa semana. É. Atenção à galera do mês de junho. Atenção. Agora, você que fez compra, você que fez compra durante toda a promoção, é claro? Exato. E ó, a gente corre... Não foi sorteado? Vamos começar o sorteio da galera do mês de junho. Corre, porque hoje já é dia 10 de junho. Daqui a pouco já é julho, já tem outra gincana e você tá aí perdendo o tempo. Então corre, compra e participa. A gente fala galera do mês de junho, mas a promoção é válida pra quem comprou desde o início e até agora não foi sorteada. Isso é verdade. Então, calma. Se você fez compra, se você ainda não foi sorteado, nesta sexta-feira, voltam os sorteios da galera do mês de junho, que irá participar da gincana em julho. Pois é. E olha, hoje tem também TVC Emprego, né? Ofertas e oportunidades. Hoje também tem TVC na rua. Descarte de lixo de forma irregular lá na Avenida Jari Mercante. E hoje tem também facebook.com.br.com.br.jpnews.com.br. effectivement. Ansioso pra quem é que tá nos acompanhando. Pra saber. Eu acho que vai ter gente da gincana nos acompanhando pra assistir. Ansioso pra saber quem é que tá nos acompanhando. Isso porque quando eu passei pela Avenida Clodoaldo Garcia... Garcia. Garcia. Só ouvi, oi Israel, falei, oi, oi, oi. Mas não sabia porque tá do outro lado da avenida. Mas isso é muito bom, você tá passando, o pessoal dá um grito, já levanta a mão, a gente já manda um abraço pra você. Muito bem, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Agora, Dona Mari, conta pra mim um WhatsApp que tem grupo e que tem prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0, é o nosso WhatsApp, você pode participar, tem grupo, tem promoções, prêmios, você pode pedir informações a respeito das promoções também, mandar uma foto aqui pra gente, contar como que foi o seu final de semana, esse WhatsApp aqui é exatamente pra tudo isso. Muito bem, viu? Olha que esse final de semana bombou aqui em Três Lagoas em vários eventos e nessa semana mais eventos ainda, já que abre as festividades de 109 anos da nossa querida Cidade das Águas. Exatamente, muitas festas, inclusive o mês de junho é assim, né, Israel? Do início ao fim, pelo menos aqui em Três Lagoas tem tudo, principalmente festa junina. Eita, coisa boa! Festa junina é o que há de melhor. Muito bem, Dona Mari, vamos? Vamos! Vamos, vamos. TBC Agora! Está no ar! TBC Agora! Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo R.C. Yes Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana A Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria, skincare e maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Três Lagoas Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados Natal, nas datas mais importantes para a sua família O Grupo R.C.N. vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica E panificadora Shopping do Pão Família é tudo Mais uma promoção Grupo R.C.N. Juntos a gente faz a diferença Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 atendendo Três Lagoas A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox, para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 Arraiá das Lojas G A festa mais animada do ano chegou Doce de abóbora, só R$ 6,99 Marshmallow pipoca, apenas R$ 6,99 Amendoim salgado japonês, 500 gramas, Dori Por R$ 12,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões Arraiá de ofertas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária Preparamos algo especial para você Uma promoção imperdível todos os dias da semana É isso mesmo, cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade Da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora da previsão do tempo O DBC agora Estamos começando a segunda semana do mês de junho E as previsões climáticas por enquanto não tem nenhuma mudança Período da manhã, clima agradável À tarde as temperaturas já começam a subir Mas não passa dos 31 graus Essa é a temperatura máxima de hoje aqui em Três Lagoas E nós estamos chegando aí na reta final do outono Últimos dias aí para a chegada do inverno Com isso algumas mudanças podem acontecer Mas nos próximos dias ainda seguimos tranquilamente Com o tempo gelado de manhã Calor à tarde E sem previsão de chuva Hoje a mínima aqui em Três Lagoas Foi de 19 graus Vamos abrir aqui a janela do TVC agora Para saber como que está o tempo lá fora Imagens de Alfredo Neto E gente, eu queria até comentar Que a gente sempre vem falando do clima Da temperatura, né Gelado, quente Mas o outono tem o seu lado positivo Essas belezas aqui, ó Inclusive na nossa cidade Que é muito abençoada por ter Várias árvores aqui em Três Lagoas E olha Pode estar seco Pode estar também aí calor durante o dia Mas o dia no outono Ele fica muito mais bonito, né Olha esse céu Eu não sei se vocês têm reparado também No entardecer Que o pôr do sol de tarde, gente Olha A segunda lagoa Acho que é a segunda lagoa agora, né Nós estamos ali asfaltando Tudo mais Fica incrível Vale a pena ir lá conferir E no nosso cartão postal principal Que é a Lagoa Maior Também está muito bonito de ver Então o outono vem aí chegando ao final Mas deixa essas imagens pra gente Imagens maravilhosas Vamos saber como que fica A previsão do tempo Pra amanhã, terça-feira Aqui em Três Lagoas E as demais cidades da região leste Nossa cidade então Terá mínima de 18 graus E máxima de 31 Tempo ensolarado, né Brasilândia é ensolarado por lá também A mínima é de 17 E a máxima de 31 Água clara, temperaturas iguais A Três Lagoas Mínima de 18 Máxima de 31 graus E o dia será ensolarado por lá também Em Aparecida do Tabuado Mínima de 18 Máxima de 31 Sol Sem previsão de chuva, né Ensolarada Paranaíba Mínima de 17 Máxima de 31 E Inocência Mínima de 18 E máxima de 31 graus Também Então estamos aí Nessa média de temperatura Entre 18 A 31 graus Para esta semana toda Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdam Olha Neste final de semana O deputado estadual Pedro Cianeto Esteve presente aqui Entre as Lagoas Falando Sobre a região leste Do estado E conversou Com lideranças locais Em entrevista Para o grupo RCN de comunicação O parlamentar Tratou sobre investimentos No agronegócio Infraestrutura Segurança Pública A reportagem De Emerson Willian O deputado estadual Pedro Pedro Cianeto Cumpriu a agenda Em Três Lagoas E aproveitou A oportunidade Para conversar Com representantes Da sociedade civil Organizações Não governamentais E empresários Sobre os anseios Da região Esse é o primeiro Mandato do deputado Que foi eleito Nas eleições De 2022 Pelo Partido Social Democrático O PSD Na Assembleia Legislativa Pedro Cianeto Atua como vice-líder Do governo Riedel O deputado Destaca os investimentos Em diversas áreas Do agronegócio E de recursos naturais No estado Quase 100 bilhões De reais De investimentos industriais Anunciados Com uma série De promessas E propostas Para o nosso desenvolvimento Focado em várias áreas Seja do agronegócio Com o avanço Da soja Da cana Do milho Da integração Lavoura Pecuária Floresta Em 4 milhões e meio De hectares No Mato Grosso do Sul Hoje com essa produção Seja investimentos Na mineração De Urugu E aqui Em Três Lagos E toda a região Do Bolsão O chamado Vale da Celulose Que nós temos Investimentos Que orgulham o Brasil Só que Investimento da Suzano Por exemplo Superior a 20 bilhões Daralco mais 20 Tem o Eldorado Crescendo Avançando Então acho que Esse bom momento É resultado disso Incentivos fiscais Um estado mais leve Menos burocrático Que aposta no crescimento E que aposta Na geração de negócios Como uma verdadeira Mola do desenvolvimento Do Mato Grosso Com o crescimento Da região Devido a implantação De grandes indústrias Da celulose Vão surgindo demandas De infraestrutura Para comportar O grande volume De cargas E tráfego Que tem se intensificado Na costa leste Do estado Um dos principais pontos Apontados pelo deputado É a duplicação Da BR-262 Que tem tanta gente Morrendo nessa rodovia Perda de animais Com cargas Que muitas vezes São danificadas O tempo de transporte Já está extremamente ruim Defasado Perigoso Então nós temos Que ter a duplicação O governador Teve em Nova York Recentemente No MS Day Trazendo investidores Para cá A expectativa É que no segundo semestre Nós possamos ter Finalmente a concessão Na verdade A transferência Da competência Em licitar Do governo do estado Do governo federal Através do ministro Renan Filho Para o governo do estado Do governador Eduardo Rivdel Para que nós façamos A concessão por aqui Duplicando Essa rodovia Outro ponto levantado Pelo parlamentar É a malha ferroviária Que deve ligar Corumbá A cidade de Mairinque No interior do estado De São Paulo Passando por Três Lagoas E que deve receber Um investimento No valor de 6 bilhões de reais Um outro ramal Deve ligar Três Lagoas A aparecida do tabuado O que pode facilitar A escoação Da produção local O deputado Afirma estar empenhado Em destravar os projetos Com a atuação Que tem feito Na Assembleia Legislativa Eu tenho feito um mandato Que está atuando Em diversas áreas Uma delas É a área da infraestrutura No caso Da ferrovia Eu tive a oportunidade De fazer Cinco audiências Públicas No Mato Grosso do Sul Levantando A necessidade Levantando o debate Na opinião pública Sobre a necessidade De nós termos de volta Uma ferrovia Porque essa ferrovia Ela é de 1914 E em 1914 Ela existia E hoje nós estamos Em pleno 2024 Em pleno desenvolvimento Em pleno Mato Grosso do Sul Crescendo E nós não temos mais Uma ferrovia Então nós temos Defendido muito isso Embora seja A competência federal Eu penso que o parlamentar Estadual Pelo poder que nós temos aqui É do microfone mesmo É da tribuna De movimentar a discussão De chamar a atenção Das autoridades Do executivo Para esse tema Nós estamos conseguindo Movimentar E nós tivemos Um avanço Depois de toda essa pressão E toda essa luta Nós tivemos Um avanço No sentido de um novo acordo Para a revitalização Da ferrovia Drúcia Neto Também destaca Um dos problemas Que tem se tornado Recorrentes Entre as lagoas Como a segurança pública De janeiro a maio Foram cometidos Oito crimes de homicídio Dois feminicídios 451 casos De violência doméstica E 623 acidentes De trânsito Infelizmente O Brasil E o Mato Grosso do Sul Ainda estão com níveis Insustentáveis Intoleráveis Desse tipo de crime E aí nesse caso É menos na verdade A repressão E muito mais A conscientização Porque reprimidos Punir e punir Com certeza absoluta Mas nós temos Que ter a consciência Da importância De nós termos Uma cultura Que preserve Que valorize a mulher Que nós podemos Aceitar esse tipo De crime E inúmeros problemas Também Da violência Do trânsito Nós temos Que ter uma melhor Regulamentação A questão da regulamentação Das bicicletas elétricas Que estão surgindo Então a profusão Dessas bicicletas Que nós tenhamos Uma forma De segurança Desse tipo De uso Desse modal Ainda como solução Para a segurança Pública O deputado Sugeriu a criação De uma guarda Civil municipal Que serviria De apoio Ao efetivo Policial Do estado Algo que ele afirma Ter discutido Em encontros Com lideranças locais Embora a guarda Seja Tem um objetivo Muito mais patrimonial De defender Os prédios públicos E ver a segurança Dentro desses locais Muitas vezes Faz um trabalho Também Na ronda escolar Para proteger As crianças Para ver todo o ambiente Escolar Ao redor das escolas Prevenir Que pessoas Venham aliciar As crianças Nós temos Crise Crime de pedofilia De abuso Exploração De crianças E adolescentes Nós precisamos Combater O tráfico De menores A droga Na escola Precisa ter A guarda civil Metropolitana Fazendo a segurança Também Dos postos De saúde Enfim Eu acho Que é uma discussão Importante A gente fazer E está nesse momento Que é discussão De eleição Municipal Porque não Aí é uma sugestão Tem que ver Se cabe No orçamento Da cidade Se faz sentido Mas em outros locais Onde houve A estruturação Da guarda civil Metropolitana A segurança Pública Melhorou Além de três lagoas O deputado Percorreu as cidades De Silvíria Cacilândia E Paranaíba Em cumprimento De agenda Pelo interior Do estado Pois é Lembrando Aproveitando A deixa Que este ano Temos eleições Municipais Vem pra cá Porque o TVC Agora dessa semana Começa Trazendo informação Mas 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 A gente sempre Pensa em vocês É claro Ótimas dicas Pra que você Possa Economizar Dona Mari Verdã E Dona Maria Júlia Pra falar De rede de postos Sete mares Maju Seja muito Bem-vinda Nessa semana Especial Aqui no TVC Agora Muito obrigada Mari Eu vim de rosa Hoje Você tá toda romântica Você tá vendo Eu tô com um clima diferente Não cabelo diferente Não roupa diferente Tá no visual novo Mas é por conta do tema Que a gente vai conversar agora Né Mari Conte-nos tudo Eu vim preparada Pra falar Sobre o dia dos namorados Ai Que tá chegando É uma data muito especial Muito especial A gente já comentou Um pouquinho Na semana passada Né Mari Mas eu venho aqui agora Porque o dia dos namorados É na quarta-feira E pra você Que ainda não comprou O presente Pro seu namorado Pra sua namorada Não pensou em nada Não preparou nada ainda Eu sou desse time Que deixa tudo Pra última hora Eu também Olha só As quatro conveniências Dos quatro postos Da rede Possuem diversos itens Pra encantar Nesse dia dos namorados O seu amor Então muitos doces Muitos presentes Nós temos ali Várias opções De bebidas Bebidas quentes Destilados Então pra você Realmente Aí Trazer uma Fazer uma surpresa Pra você Que deixou tudo Pra última hora Né Às vezes não tem Ali não tem muito tempo Pra preparar algo diferente Nós estamos à disposição Pra te ajudar Nesse momento Não E você falando De conveniências Já pensa naquela cesta Né De café da manhã Que tem algum Que tem algum Presentinho também Lá no meio E nas conveniências Gente Você encontra Cada delícia De chocolate Assim Até bebidas Que dá pra você Montar aquela cesta Do jeito que o seu amor gosta De repente gosta De sucos Né Gosta de biscoitos Gosta de tudo Lá você encontra Ah ele gosta de um vinhozinho Gosta de uma bebida Tem Você encontra também Então é muito bacana Muito legal Quando a gente fala Da rede de postos Mari Muita gente não conhece Toda essa variedade Que nós temos Nas nossas conveniências Por isso que a gente Sempre frisa muito Porque realmente Tem de tudo Pra qualquer hora do dia Pra qualquer evento Inclusive Nós temos ali Opções de presentes Também de última hora Pra criançada Ou pro namorado Pra namorada Tem muitos itens Diferentes Na nossa conveniência Itens também Pro seu carro Itens de cheiro De decoração Enfim Tem muito produto legal Tem muita coisa Diferente nas conveniências E também agora Este mês Eu não poderia Deixar de comentar Sobre as festas juninas Nós teremos festa junina Em todos os postos Ai que delícia Vai ter decoração Vai ter comida Vai ter muita coisa legal Pra família inteira Então você aproveita agora Monta sua cesta especial Pro dia dos namorados E depois curte com a gente Esse São João também Ah, mas pode ter certeza Só não vou falar Que eu já tô com a roupa de Porque eu preciso de um xadrezinho Pra entrar aí No clima de festa junina Mas gente Olha que delícia E isso tudo É pra você cliente Que vai até uma da rede Vai até um dos postos Da rede de postos Sete Mares E tem o seu atendimento Tem o seu combustível De qualidade Isso mesmo Muito obrigada Mari Muito obrigada a todos Uma ótima semana Pra nós e pra todos Que nos assistem Boa semana pra vocês Israel Espíndola Beijo Maju Obrigado Mari Verdam E agora vamos Até Campo Grande Vamos dar um pulo A capital Porque vamos falar Dessa estiagem Tempo seco Tempo seco Quente Propício Para incêndios Já está tudo pronto Com o pessoal de Campo Grande Meu diretor Sim Vamos lá então Gerson Vassoff Que vai trazer pra nós Essa questão Dos incêndios Lá no Pantanal Seu Gerson Muito bom dia Bom dia Bom dia pra vocês Bom dia pra todos Em Três Lagoas Também falando então Sobre essa situação Nós sabemos Que tem incêndios Ali afetando A região do nosso Pantanal Aqui em Mato Grosso do Sul E eu vou levar pra vocês Algumas informações Sobre isso Porque hoje pela manhã Nós tivemos já Algumas informações Atualizadas Do nosso correspondente Em Corumbá Tá É o jornalista Rodolfo César Ele é correspondente Da rádio CBN Campo Grande Em Corumbá Na capital do Pantanal Então ele trouxe As informações De acordo com ele Mais de 17 mil hectares Já foram queimados Ali na região do Pantanal Principalmente Aí na região Do Paraguai E também No entorno De Corumbá E essa Essa área aí Só pra gente ter noção Essa área aí De mais De 17 mil hectares Queimados Equivale aí A quase Mais de 17 mil Monrenões Então o estado De futebol Aqui de Campo Grande Então só pra gente Ter uma noção Do quão grande É essa área Queimada já Aqui no Pantanal Bom As principais dificuldades Estão sendo Então Na região Do Paraguai Mirim Onde inclusive Uma escola Já foi evacuada Tá Na sexta-feira E as aulas Continuam suspensas Por tempo Indeterminado As aulas Foram evacuadas Foram suspensas Nessa sala Nessa escola As crianças Foram evacuadas Porque o local Estava muito próximo Aonde estava A região Queimada Então Realmente Estava com muita Fumaça Por ali A situação Estava difícil Bom Falando sobre O combate Ao fogo Há aeronaves Sendo utilizadas Pelos bombeiros Para auxiliar Nesses trabalhos E as ações De combate Aos incêndios Florestais Em Mato Grosso Do sul Pela primeira Fogo Que normalmente Se concentra Entre os meses De julho E de outubro Então a gente Já sabe Que esse Tempo Com mais Queimadas Vai chegar Entre julho E outubro Então Já estão Sendo preparadas Essas 13 bases Bom No Pantanal Então Será feita A instalação Dessas 13 Vai ajudar A reduzir O tempo De resposta Vai ajudar No combate Ao fogo De que forma Reduzindo O tempo De resposta Dos bombeiros Para quando tiver O foco De incêndio Para que essa Área Não seja Para que a área Queimada Não seja Ainda maior Então Essas São as informações Que nós temos Também Esses pontos Vão contribuir No monitoramento Das áreas Localizadas Na divisa Entre Mato Grosso Do sul Também Na fronteira Com a Bolívia Ali também Tem algumas regiões Que estão sendo Queimadas Por lá E bom Já complementando Essa informação Isael Essa informação Dos focos De incêndio Que estão No Pantanal Hoje pela manhã Nós tivemos Uma entrevista Com o meteorologista Aqui na rádio CBN E ele trouxe Mais informações E essas informações Sobre o tempo Aqui para Mato Grosso Do sul Que eu vou levar Para vocês Até quinta-feira O tempo Vai ser Vai continuar Como está Então Baixa a umidade Do ar Também Altas temperaturas Tudo isso Dificulta Inclusive No combate Ao fogo Lá na região Do Pantanal Então só para a gente Ter aí Uma prospecção De como vai ser Esse tempo O tempo Continua Do mal e baixo A umidade do ar Até quinta-feira Mas de acordo De acordo com Natália Abrão Meteorologista Que nós entrevistamos Nessa manhã Aqui na rádio CBN Campo Grande A partir de sexta-feira Já chega uma frente fria Aqui para o nosso estado E essa frente fria Vai também Chegar Até a Costa Leste Vai chegar Até Três Lagoas Também De acordo A partir de sexta-feira A frente fria Chega em Mato Grosso do Sul Não estão Não trazendo Tão baixas temperaturas Nós vamos ter ali Algumas mínimas De 15 De 14 graus Mas vem também Chuva Vem rajadas de vento Então a gente Fica de olho nisso Esse é Esse é o prospecto aí Para pelo menos Até o próximo Semana Então de sexta A domingo Uma frente fria Chegando no estado Vai pegar Campo Grande Vai pegar Dourados Vai pegar também Três Lagoas Mas como eu disse As temperaturas Não vão abaixar tanto Mas vai ter chuva E rajadas de vento E só lembrando O inverno Começa no dia 21 de junho E a gente continua Acompanhando tudo isso Aqui também Direto de Campo Grande Israel Pois é Gerson Hoje de manhã Estive acompanhando O CBN Campo Grande E a entrevista Do Natálio Abrão Inclusive Ele gravou para nós Fazendo um prognóstico Para os próximos dias E a notícia Para você Que está nos acompanhando A informação é Que o inverno Será mais seco Dos últimos anos E aí a gente fica Aquele alerta Para as questões Da saúde E também Das questões Ambiental Que na saúde Agrava ainda mais Os problemas respiratórios Clima seco Baixa umidade Você que está nos acompanhando Agora na hora do almoço Horário Horário onde a radiação Os raios ultravioleta São mais intensos É preciso sim Usar o protetor solar A noite Quando for dormir Coloque um balde de água Ou uma toalha Umedecida Para as crianças Para os idosos Porque o ar está muito seco E isso prejudica E muito Já na questão ambiental O Gerson está falando Lá do Pantanal Está pegando fogo Precisa de uma demanda Do corpo de bombeiros Que está trabalhando lá Mas aqui na Costa Leste Nós também temos aí Esse alerta Na semana passada Falamos que a prefeitura Está fiscalizando Implicando multa Mas temos as florestas Que também correm O risco de incêndio Tem as brigadas Mas gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ô Gerson Frente fria Vindo por aí Mas e hoje Na capital Como é que está a situação Seco E quente também Exatamente Tempo muito seco Aqui em Campo Grande Inclusive Eu e outros Aqui da redação Da Rádio CBN Semana passada Nós tivemos aí Alguns probleminhas De saúde Devido a essa Baixa umidade do ar Geralmente Quem tem já Algum problema Alguma alergia Sinusite A gente sabe Que essas pessoas São mais afetadas Foi meu caso Fiquei bem mal Na garganta Também com esse tempo seco E ele predomina Aqui em Campo Grande Hoje já teve Um alerta Do Instituto Nacional De Metrologia Aqui para a capital De baixa umidade do ar E também de temperatura Elevada Agora aqui em Campo Grande Faz 30 graus A máxima para hoje É de 32 Minimo de 19 E a baixa umidade Continua aqui Com 34 Para esse momento Gerson Muito obrigado Pela sua participação Uma ótima tarde De trabalho para você A gente se vê Amanhã na terça-feira Muito bem Ó Viu o Gerson dizendo Frente fria Vindo por aí É Amanhã nós faremos Uma reportagem Falando desse prognóstico Desses 15 dias aí Do fim do outono E já há 10 dias Já esperando o inverno Que vem com tudo aí E vai ser Quente E seco Mas Agora é hora De falar de Economia Mari Verdam Pois é E chegou a sua vez De ter a experiência Claro Fibra Com uma oferta Imperdível 500 mega Com Globoplay Por apenas 59,90 Por mês E isso Nos três primeiros meses É isso mesmo Que você ouviu 500 mega Por apenas 59,90 Por mês Uma oportunidade De ter a banda larga Mais rápida E a rede de wi-fi Mais estável Do Brasil E ainda Curtir a maior Plataforma brasileira De streaming Então corre E aproveita Essa oferta Imperdível São 500 mega Com Globoplay Por apenas 59,90 Por mês Nos três primeiros meses E você Vai ficar de fora? Não vai, né? Só pegar o seu telefone E ligar para 0800 720 1234 Ou acessar também Claro .com.br QR Code Está na tela Você pode abrir A câmera do seu celular E também espelhar Aqui nesse QR Code Que você vai ficar Por dentro De todas as informações Vem para Claro Fazer o seu Multiclaro Porque você merece o novo Consulte condições de aquisição Israel Espíndola E neste final de semana A promoção A Casa dos Sonhos Realizou mais uma gincana Com sorteados do mês de maio Mais de 100 pessoas Agora já estão na final Que está cada vez mais próxima Confira na reportagem De Emerson William A promoção A Casa dos Sonhos Segue a todo vapor Em Três Lagoas Mais de 30 candidatos Foram selecionados Para a grande final Da promoção Que vai entregar Uma casa Com acabamento De primeira qualidade Mobiliada Com energia solar E internet Fibra ótica A Vanilde Foi uma das sorteadas E esteve presente Na gincana Ela quer tanto Ganhar a casa Que desde o início Da promoção Só tem comprado Nas lojas parceiras Foi a primeira vez Que eu comprei No depósito avenida Mas já havia comprado Em outras lojas também E aí você decidiu Comprar lá no depósito Por conta da promoção Isso Por conta da promoção E hoje que você está aqui Quais as suas expectativas Você está ansiosa Ah, estou com a expectativa De conseguir a chave Mas se for da vontade de Deus Assim vai ser E não é que a Vanilde Conseguiu mesmo Na primeira oportunidade Ela já se classificou Para a final Ai, eu estou até Meia trêmula por dentro Emocionante A nossa equipe Também entrevistou A Amélia Minutos antes De ela tentar Abrir a porta Depois de muitas tentativas Ela conseguiu Ser sorteada Eu comprei Na Casa de Plástico Com a vendedora Carolina E eu tenho certeza Que eu tenho Eu participei De algumas outras lojas Mas não fui sorteada Mas na Casa de Plástico Lá é pé quente Quais as suas expectativas Aqui para essa manhã? Ah, 100% Estou contando Que levar a chave hoje E provando mais uma vez Que nossa equipe De reportagem Também é pé quente A Amélia Deu sorte E conseguiu O lugar dela Na final Ah, agora friozinho Na barriga Agora friozinho Na barriga Em outubro Você está de volta Aqui para conquistar a casa Ah, se Deus quiser A casa vai ser minha A Ludmilla Foi a primeira finalista Do dia A história dela Para chegar a esta etapa É inusitada Uma compra de um presente Para a mãe Acabou se tornando Um presente Para ela própria Estava no comércio Com a minha mãe E a gente passou Na Espaço VIP Só para fazer um pagamento Porém ela viu uma bolsa E mãe Se apaixonou Você não nega nada Para a mãe, né? Aí foi onde Que a gente realizou A compra Ela falou Olha, aqui tem o QR Code Para você fazer o cadastro Aí eu fiz Tipo, nunca pensei Que ia conseguir E consegui ser sorteada Consegui, graças a Deus Eu abri a porta E espero muito Muito, muito, muito Ganhar a casa Eu tenho três crianças Para cuidar, né? E eu preciso Dar um teto Para elas A gente corre Se esforça Mas às vezes Um dia a dia Uma conta Para pagar Uma criança doente Remédio Às vezes Que não tem Na unidade E aí precisa Gastar o dinheiro É difícil Hoje em dia Poupar, né? Mas eu Preciso muito Para dar um teto Minha filha Saí do aluguel Que eu moro de aluguel Essa gincana Marca mais uma etapa Da contagem regressiva Para a final da promoção A Casa dos Sonhos Em outubro Ou seja Daqui a quatro meses Já estaremos conhecendo O finalista Ou a finalista Que vai levar Os mais de 200 mil reais Em prêmios Da maior promoção Que Três Lagoas já viu Para o diretor jurídico Do grupo RCN De comunicação Lucas Congro A promoção Tem sido De grande sucesso E garante Que mais ainda Está para acontecer É uma grande satisfação Para nós Vermos O engajamento Que a população Está tendo Dessa promoção Nós começamos As gincanas Em março Hoje Estamos na quarta edição E cada mês Que ela ocorre Mais participantes Estão vindo Atrás A confiança E a proporção Que esse evento Tomou Aguardamos em outubro Algo gigantesco É um dos É o maior evento Que o grupo Já promoveu Até hoje Uma casa As cotas De patrocínio Foram todas Vendidas Rapidamente Acredito Que aqueles Que desejam Participar No ano que vem Esperamos ter Uma outra oportunidade Então Estamos aqui Muito felizes A Ener3 Será a responsável Por entregar A energia solar Fotovoltaica Para a casa Dos sonhos E a vendedora Carolina Tiem Destaca quais São os benefícios Deste tipo De energia É muito bacana Participar Desse evento E proporcionar Para uma pessoa Uma casa Mobiliada E com energia solar A principal função Da energia solar Não é nada mais Nada menos Que economia Então se você Garante uma economia Você pode gastar Mais Sem falar Que ela é sustentável É uma energia Barata E você foge Daquelas tarifações Todo mês Do aumento Da conta de energia Imagina você Ganhar Uma casa Mobiliada E com energia solar Para você Gastar a vontade E pagando pouco É um sonho Literalmente A casa das cores É a responsável Pelas tintas Velotex Que vão deixar A casa dos sonhos Mais linda E aconchegante O gerente Cristiano Alves Destaca a qualidade Do produto A tinta Velotex Atualmente é da maior Indústria de tintas Do estado de Mato Grosso do Sul E é claro Também Ela possui o certificado Do Inmetro Então para quem Adquire essa tinta E no caso Vai ser pintada Também a casa dos sonhos Com certeza Ela representa Qualidade e durabilidade Para quem for pintar Então é a melhor tinta Que tem no estado O gerente Da Sete Farma Pedro Tiago Que também é uma Das patrocinadoras Da promoção Fala das vantagens De comprar Em uma das redes De farmácia Que mais cresce Na cidade Qualquer pessoa Qualquer cliente Nas nossas três lojas Fazendo uma compra Pode pegar o QR Code Fazer o cadrasto E irá concorrer A Sete Farma Com parceria Com o grupo RCN A pessoa compra Tem desconto O nosso desconto É diferenciado Temos medicamento Perfumaria E ainda concorre A essa linha da casa Quem quer concorrer A casa dos sonhos Basta comprar Nas lojas parceiras Quem já foi sorteado Continua tendo chances Enquanto durar a promoção Os sorteios São realizados Todas as sextas-feiras Ao vivo Pelo programa TVC Agora Na TVC HD Já a próxima gincana Já tem data marcada E deve acontecer Em 6 de julho 6 de julho Dona Mari Verdan Isso significa Que nesta sexta-feira Nós abriremos O sorteio Para os selecionados Do mês de junho Olha só Israel Tava bonita hein Muito obrigada Nossa Você viu E foi assim Muito animado Israel O pessoal que tava lá Tava família Tava criança Tava tipo assim É uma festa Não Você foi o sorteado E a sua família toda Esposa Sabe Filhos Tava todo mundo lá Eu quero inclusive Agradecer a todos vocês Que tiram esse tempinho Para participar Da nossa promoção E vão até lá No dia da gincana Porque também Tem algumas pessoas Que foi sorteada Confirmou pra gente E perdeu a chance De estar na final da casa Mas tudo bem Porque Brinquês For me Tivemos pessoas Que teve um atalho Como diz Nosso amigo Fernando Moraes Que quando não ia Os três clientes Da loja E apenas um Já nem abria a porta Já ia direto Para a final Então essas pessoas Já estão direto Na final Quero agradecer A todos que compareceram E dia 6 de julho Eu estarei lá Eu estarei lá também Mas Israel Espíndola E Tati Moraes É quem vai conduzir Essa festa Essa gincana Ansioso Para chegar a essa data Porque realmente É emocionante A gente vê O semblante Das pessoas Ali na filinha Ali na fila Aguardando Seu chamado Quando chama Para abrir a porta E abre Aí meu filho É uma festa É grito É uma vontade De chorar Arrepia Nossa senhora É muito bacana Mesmo E se você ainda Não está participando Dá tempo Basta você Entrar lá no portal RCN67 Você vai ter Todas as lojas Que são parceiras Da gente Nessa promoção Ou se você estiver Passando pelo centro Da cidade E avistar Essa arte aqui Pode entrar Fazer as suas compras E preencher o QR Code Pronto Feito isso Você já deu o primeiro passo Que é participar Da nossa promoção Depois Como o Israel O Israel disse Que nas sextas-feiras Acontecem aqui No TVC agora O sorteio Você pode ser selecionado Foi selecionado Vai estar lá na gincana No dia 6 de julho Por que Israel? Porque aqui não basta Só participar Ganhar e entregar A gente quer interagir A gente quer saber Como que você está Para ganhar uma casa E é a casa dos sonhos Né Israel? E é a casa Toda hora que eu estou fazendo aqui É para você ficar atento Olha lá 200 mil em prêmios Vocês viram ali Os patrocinadores Nossos parceiros Né? Até esqueci o nome dela Da Ener3 Falando Porque a casa vai vir Com energia fotovoltaica A JOS Conta de luz Pois é Uma economia A casa vai vir com Tinta Da Casa das Cores Melhor tinta que tem Ah Mobiliada E foi bom você falar Em Casa das Cores Você sabe por que? Teve sorteio Lá na gincana Casa das Cores Presenteou Sempre tem Aí o seu cliente E olha Vale a pena? Vale a pena? Quem vai no ginásio Além dos convocados Também concorre a prêmios Simultâneo Ali na hora Fala Eu vou sortear isso Concorreu E já levo E a Casa das Cores Sempre patrocinando Uma tinta Ou um brinde Um presente Muito bacana Isso aí Vamos tomar uma água Que eu até esqueci Minha caneca Hoje meu amigo Hoje é segunda-feira Eita que segunda-feira Olha rapaz E tem informação né E vem aí o pulseiro de prata Hein gente Não sai daí não É já já Yes Cosmetics A marca brasileira Que revolucionou o mercado De perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades Pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria Mais de 200 produtos E 100% vegana A Yes Cosmetics Oferece o que é de melhor Em perfumaria e skin care Em maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto Essa nova experiência De cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades No nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações Pelo 3919 1100 Bem-vindo A Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa A Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 99318 4073 A Aleia Casa com seus sonhos No mês dos namorados O amor está no ar No Instituto Visão Solidária Preparamos algo especial Para você Uma promoção imperdível Todos os dias da semana É isso mesmo Cada dia Uma oferta diferente Para você se apaixonar Ainda mais pelo IVS Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Arraiá das Lojas G A festa mais animada Do ano chegou Chapéu diversos modelos A partir de R$ 9,99 Fantasia junina Vestido infantil Do P ao GG Só R$ 49,99 Moldura junina Para fotos Apenas R$ 54,99 Parcele suas compras Em 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões Arraiá de ofertas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes Exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe No seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentão Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo MC A premiação do MSCAP é exclusiva Para a nossa região E comprando você ajuda O Hospital de Amor de Campo Grande Amor Onde você pegou esse mescal? Peguei no mercado Já peguei com o FI Confere aí no QR Code de cima É? Já tá pago E no seu nome Essa semana a gente ganha No Super Giro Trinta prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios Dez mil reais em cada No terceiro sorteio Quinze mil E no quarto sorteio Um Creta Action Isso mesmo Um Creta zero quilômetro MSCAP ajude e concorra Agora tá na hora DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata DBC agora É, senhoras e senhores É com essa animação Que a gente começa O Pulseira de Prata Porque a gente infelizmente Vai falar de uma tragédia Vai falar de uma tragédia E sabe onde que tá acontecendo Essa tragédia? Sabe? Nas ruas de Três Lagoas Lembra Dos acidentes que nós falamos Durante a semana passada? Tá lembrado? Pois bem Pois bem Hoje Infelizmente Tenho que noticiar A morte De um homem De 56 anos Que sofreu Um gravíssimo Acidente Na noite de domingo Foi socorrido Foi socorrido em estado crítico E levado para o hospital Auxiliadora Ao vivo comigo Alfredo Neto Direto das ruas de Três Lagoas Alfredo A informação É, Israel A semana toda Foram inúmeros casos De acidentes E infelizmente Desta vez Uma vítima fatal Acabou sendo aí Mais um número Na estatística Das fatalidades O caso aconteceu Ontem à noite Na rodovia BR-158 Próximo ao Rio Sucuriú Onde está passando Por uma reforma Ali A rodovia E Esta pessoa Esse homem De 56 anos Identificado Como Reginaldo Marques da Silva De 56 anos Estava em uma moto Um veículo Que estava à frente De uma picape Precisou fazer Uma frenagem De urgência Por conta ali De se deparar Com a pista Em reforma E o motociclista Que vinha atrás Não percebeu Acabou batendo Violentamente Contra a traseira Dessa picape Sofrendo ali Várias fraturas No rosto E também Na traqueia O corpo de bombeiros Foi chamado Para poder prestar O socorro Nesse acidente Ao chegar lá O corpo de bombeiros Precisou pedir Apoio do SAMU Serviço de atendimento Móveis de urgência Devido à gravidade Do acidente Assim que chegou A unidade de suporte avançado O médico intervencionista Assumiu o caso E passaram ali A fazer a massagem Cardiorrespiratória Para poder manter Os sinais vitais Da vítima Que teria sofrido Uma parada Cardiorrespiratória Durante esse momento O corpo de bombeiros Deslocou do local Para poder prestar Apoio a um outro Acidente Na mesma rodovia Alguns metros Mais à frente Aonde um carro Teria batido Contra outro veículo Quatro rodas Lá um homem De 35 anos Teria ficado Preso às ferragens E sendo resgatado Pelo corpo de bombeiros Retirado Levado para o hospital Auxiliadora Com ferimentos graves Na perna Uma fratura de fêmur E também um corte Bastante extenso Ali com sangramento ativo O homem de 35 anos Foi levado para O pronto-socorro Do hospital Auxiliadora Onde foi internado Passou por cirurgia E segue a observação médica Já esse homem De 56 anos Foi socorrido Em estado gravíssimo Estado crítico Levado para o hospital Auxiliadora Pelo SAMU Deu entrada com vida Mas faleceu Hoje de manhã Por volta de 6h30 A assessoria De comunicação Do hospital Auxiliadora Nos informou Que a vítima Não teria resistido Aos ferimentos Sofrido uma parada Cardiorrespiratória Foi tentado fazer A massagem cardiopulmonar Para a vítima Voltar a ter sinais vitais Mas infelizmente Não foi possível Reverter o quadro Onde foi confirmado O óbito Desse homem De 56 anos E posteriormente O corpo foi levado Para o IMOL Instituto de Medicina E Odontologia Legal Onde passou por necropsia E logo em seguida Será liberado Para a família Fazer o velório E o sepultamento Israel Conversei com O Milton Marinho Superintendente Do DENIT Aqui em Trasagos E na região Onde eu conversei Com ele Sobre a situação Ali da BR-158 O mesmo explicou Que devido Ao grande fluxo De veículos pesados A malha Precisa ali Receber algumas manutenções E foi contratada Uma empresa terceirizada Para poder fazer O serviço De recapiamento Da pista E durante O serviço De recapiamento Foi colocada Ali placas De sinalização Para reduzir A velocidade Homens trabalhando Na pista Trecho em obras E que nesses casos É necessário Que os condutores Mantenham ali Uma certa atenção O respeito A velocidade Da pista Um distanciamento Dos veículos Entre o da frente E o de trás Para evitar Essas frenagens Bruscas E que aconteça Esse engavetamento Mas infelizmente Alguns motoristas Aproveitam a pista E estar ali Em boas condições Ter sido reformada Para exercer Um pouco Ali da velocidade Um pouco acima Do permitido E quando se deparam Com alguma situação Que precisam frenar Ou mudar de faixa Acabam aí Ocasionando esses acidentes Mas que a empresa Contratada Que está responsável Por esse trecho Até terminar a reforma Para devolver ao DENIT Teria iniciado Na manhã de hoje Já o trabalho De pintura Da faixa Para poder ali Fazer a separação Das vias E também o limite Lateral Das pistas Para evitar aí Que volte a acontecer Na semana A maioria Foi por invasão De pista Onde alguns motoristas Acabaram se perdendo Porque a pista Não teria sido pintada ainda Acabaram se perdendo Entrando na contramão Colidindo frontalmente Contra outro veículo Tirando esse caso Dessa vítima fatal Que acabou batendo Na traseira De um veículo Que precisou fazer Uma frenagem de emergência Ocasionando esse acidente Israel Tá certo Alfredo Se segura aí Alfredo Que já já Eu volto a falar contigo Vamos fazer o seguinte Vamos já chamar a Mari Então Para fazer as ofertas A gente volta a falar Um pouco mais Deste panorama Do trânsito Tanto nas rodovias federais Quanto aqui Na área urbana Porque teve acidente aqui Mas antes Claro Deixa a Mari Vim trazendo aí Delícias Um doce De ofertas Para você É minha gente Tá chegando Arraiar De ofertas Da Loja G E Arraiar Você sabe que mês de junho E mês de julho Tem bastante aqui Entre as lagoas Pois é E na Loja G Também tem bastante coisa Que você pode levar aí Para o melhor Arraiar Que você for De doces Até roupas De festas juninas E julinas Olha só Arraiar das Lojas G A festa mais animada Do ano chegou Chapéu de versos modelos A partir de R$ 9,99 Fantasia junina Vestido infantil Do P ao GG Só R$ 49,99 Moldura junina Para fotos Apenas R$ 54,99 Parcele suas compras Em 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões Arraiar de ofertas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar É a gigante do seu lar E a gigante também Do seu arraiar de ofertas Vale a pena Passar lá E fazer as suas compras E corre Porque tem data Para terminar Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Obrigado Pela sua participação Bom Nós estávamos falando Da morte Deste homem Na BR-158 Agora nós vamos falar De acidentes No perímetro urbano Alfredo Neto Está ao vivo comigo Porque dois adolescentes Sem uma bicicleta motorizada Foram Acabaram Escapando da morte Mas Pensa no acidente Que tira A paz e o sossego Alfredo Neto Conta pra gente Por favor É o sexta-feira à noite Trânsito movimentado Na cidade Época de pagamento Várias pessoas Pra lá e pra cá Uns indo ao mercado Outro indo a lanchonetes Bares Enfim O trânsito fica complicado Já é caótico Por conta aí De vários motoristas Irresponsáveis Mas desta vez O que chamou a atenção Foi um grupo de trabalhadores Que se viram Numa situação Após O trabalhador ali De 46 anos Motorista de um ônibus Coletivo Descer ali Os trabalhadores Num ponto Na avenida Clodoaldo Garcia Sinalizar Olhar no retrovisor Ver que não vinha Ninguém No mesmo sentido Que ele E ninguém Na contramão Virar o veículo Para poder acessar A rua Antônio Luiz da Silveira No bairro Guanabara E acabar sendo surpreendido Com dois adolescentes Que estavam Em uma bicicleta Motorizada E que seguiam Na contramão Na pista contrária Na contramão E acabaram Colidindo no ônibus Esses dois adolescentes Acabaram indo parar Debaixo do veículo Veículo Que passou em cima Da bicicleta E também Das pernas Desses adolescentes Os dois de 14 anos Precisaram ser resgatados Pelo corpo de bombeiros E também pelo SAMU Levados para O hospital auxiliadora Onde passaram Por cirurgias E um deles Precisou ser levado Para Santa Casa Em Campo Grande Devido a gravidade Das lesões Que ele levou Nas pernas Um deles Ainda precisou Fazer enxerto De carne No braço Por conta De perda De massa muscular Por conta Da seriedade Do ferimento Que teve Após Eles passarem Por essa cirurgia Esse processo cirúrgico Vão ficar internado Um bom tempo Em acompanhamento Médico E é claro Uma recuperação Bastante demorada Já que as lesões Foram bastante graves Com fratura Expostas e fechadas De membros inferiores A qual Um deles Teve aí Os dois pés Fraturados O outro um Mais lesões No braço Além de Um susto De escapar Da morte O motorista Que conduziu O veículo Ficou no local Prestou os depoimentos Necessários Para a polícia militar Um técnico Um técnico de segurança Da empresa Foi até o local Acompanhou o trabalho De resgate O trabalho Da polícia militar E também Acompanhou O motorista Até a delegacia Onde foi feito O teste de bafômetro Deu negativo E o mesmo Foi liberado Posteriormente Para poder se acalmar Após o susto Que ele passou E o momento De choque Que ele teve Ao ver Dois adolescentes Indo parar Debaixo De um ônibus E quase Perdendo a vida Durante esse acidente Na sexta-feira Da noite Ali no bairro Gonabara Israel Triste hein Alfredo E novamente O alerta Está aceso Né Para essas Bicicletas Montadas Bicicletas Motorizadas Já é um perigo Ainda dois adolescentes Com a imprudência Meu pai do céu Obrigado Alfredo Trazendo as informações Ao vivo Aqui pra gente Agora vamos falar De furto Circuito de câmeras Registrou um momento Exato Em que dois homens Furto uma academia De dança Na região central Aqui de Três Lagoas Assim como em bairros A região central Da cidade Também é vulnerável Ações dos bandidos Confira Rua João Carrato Centro de Três Lagoas A partir de agora Vocês irão acompanhar Cenas De um crime Que aconteceu Na madrugada Do dia 7 de junho Onde ladrões Invadiram Este instituto De dança Tudo Foi registrado Por aquele circuito De câmeras Como era de madrugada Os criminosos Não se importaram Nem tampar o rosto As imagens Revelam A tranquilidade Que eles tiveram Para entrar no imóvel Fazer a limpa E sair tranquilamente Neste outro take O criminoso Até parece Acenar Para o circuito De câmeras O instituto O instituto tem grades Mas eles entraram Por esta porta Aqui Forçaram E conseguiram Acesso Ao lado de dentro E essa Não é a primeira vez Que eles invadem O instituto de dança É a segunda Dessa vez Fizeram limpa Nessa madrugada Eles entraram E roubaram Toda Parte da fiação Tomadas As luminárias Em menos de 15 dias Isso aconteceu Da outra vez De uma semana e meia Atrás Um que voltou Pela segunda vez Com o outro rapaz Levou um ventilador De parede Que tinha Como ele estava sozinho Não tinha conseguido Levar mais nada E dessa Aí como percebemos O roubo Tiramos as coisas Que tinham lá Trouxemos para uma outra Parte segura Dentro do espaço E dessa vez Eles voltaram Viram que não tinha nada E aí foram Nessa parte De fiação De luminárias Arrombaram a porta Estragaram fechadura Tudo isso Que acaba gerando Um prejuízo De qualquer forma Porque a gente tem que mandar Fazer o reparo Para que possa continuar Com as atividades Acabaram por mexer Também no relógio De luz Tentando arrancar A fiação também Mas como é uma fiação Mais grossa Eles não tiveram força Para conseguir tirar Ainda bem Porque senão O prejuízo teria sido Muito maior Em cima disso Agora Tiago Você está me relatando Que aqui durante a madrugada A região central Fica muito erma Ou seja Não tem movimento nenhum E na esquina Tem um imóvel Abandonado Onde você presencia Direto A presença A presença desses andarilhos Sim Tem um imóvel Aqui na rua Que a gente direto Vê pessoas Em situação de rua Que ficam por ali Tem uma árvore Aqui também Que fica bem escuro À noite Que às vezes Não tem visibilidade A gente já viu Algumas pessoas Que ficam paradas Ali embaixo À noite E acabam dormindo Ali também Aqui na região Tem a praça Da matriz Da igreja matriz Que a gente vê Bastante Andarilhos Ali também Pessoas em situações De rua Então tudo isso Torna uma vulnerabilidade Aqui no centro E de madrugada O movimento Acaba por cair Na cidade A gente vê Alguns automóveis Motociclistas Esporadicamente Passando em alguns horários Mas o fluxo De movimento Acaba sendo baixo Durante o dia Até tem Porque tem bastante Escritórios Por aqui Tem a escola Fonsupena Aqui perto Então acaba Tendo movimento Do outro dia Mas à noite Fica bem parado Bem abandonado E se a gente ver A maioria dos imóveis Aqui a gente acaba Todo mundo tendo Que colocar A grade Para poder acabar Se protegendo Então é a única maneira E até conversando Com alguns comerciários Aqui da região Um desses caras Que entraram aí Já entraram Em outros estabelecimentos Aqui Em outros momentos Também Ou seja É um velho conhecido Da polícia Pelo mundo do crime Agora qual que é O sentimento Do empresário Que tem aí Sua loja Sua instituição De dança Furtado Uma sensação Que violaram As seguranças Fica uma impotência Fica uma insegurança Graças a Deus Nós tivemos a notícia Hoje Por parte da polícia Civil Que um deles Já foi capturado Já está preso Que foi o que Veio duas vezes No estabelecimento Esse já foi preso Mas o outro A gente ainda não tem notícia Então fica aquela insegurança Tipo Será que ele vai voltar Será que vai vir aqui É A gente fica Inseguro Até pela parte De falta De movimentação De patrulhas Da polícia Aqui no centro Da cidade A gente sabe Que existe uma deficiência No quadro Da PM Na cidade E isso acaba Deixando a gente Numa insegurança Muito grande E também A gente fica Numa sensação De impotência Porque A gente batalha Corre atrás E acontece Um fato desse E a gente acaba Levando prejuízo E tem que Arcar com o prejuízo Para poder continuar Com as atividades E dar continuação Ao trabalho É uma tristeza Sensação de impotência Sensação de Nossa É uma tristeza Que coisa Bom Fazer o que? A polícia trabalha Mas não consegue Estar presente Em todos os lugares Agora resta Aguardar A prisão do segundo A Mari até comentou aqui Prende Mas depois solta É Infelizmente E aí o trabalhador Trabalha Luta para ter aquilo lá Aí vem o O Fio de Deus Muito bem Dona Mari Vamos de Facebook A participação Da nossa audiência Eu quero saber Quem está conosco Por favor Cultura TVC Está o Ribamar Diretamente Do Macapá Obrigado O Eclife Também mandando Boa tarde Lá do Uruguai Obrigado A Sueli também Sueli Fernandes Mandando bom dia Roseli Bernardes Bom dia Um animado Segunda-feira Para nós Amém Roseli Muito obrigada E no JP News O Silvério Ferreira Bom dia Uma ótima semana Abençoada a todos Obrigado Amém Ivete Brásquez Bom dia Lindos Uma ótima semana Para vocês Beijo Você também Estou aqui Trabalhando Mais de olho Na TV Assistindo vocês Muito obrigada Um beijo Para vocês O Anilton Silva Alves Bom dia Três Lagos Ótima semana Todos A Roseli Bernardes Oi Uma feliz semana Para nós Graças a Deus Muito bem A minha amiga Simone Lúcio Mandando aqui o coraçãozinho Na verdade não é a Simone É a Flavinha Beijo E a Jane Costa Mandando um oi Para nós Oi Beijo para vocês Muito obrigada Pela audiência Desta segunda-feira Nas nossas redes sociais Próximo bloco TVC Emprego Não saia daí É já já Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua Casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até cinco dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Arraiá das lojas G A festa mais animada Do ano chegou Doce de abóbora Só seis e noventa e nove Marshmallow pipoca Apenas seis e noventa e nove Amendoim salgado Japonês Quintos gramas Tori Por doze e noventa e nove Parcele suas compras Em doze vezes Sem nada de juros Dos cartões Arraiá de ofertas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar No mês dos namorados O amor está no ar No Instituto Visão Solidária Preparamos algo especial Para você Uma promoção imperdível Todos os dias da semana É isso mesmo Cada dia Uma oferta diferente Para você se apaixonar Ainda mais pelo IVS Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de estoque Sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem para a rede Estamos aguardando você Muito bem Caneta, papel em mão, celular Já coloca na moda do câmera Para você tirar a foto Porque vamos ofertar as oportunidades de emprego Para esta segunda-feira Como toda a segunda A gente vem aqui com o TVC Emprego Auxiliar de eletricista automotivo Auxiliar de eletricista automotivo Salário R$ 1.674 Você vai mandar o seu currículo Agendar uma entrevista Para o seguinte telefone 67-9669-9669-5464 9-9669-5464 Não precisa ter experiência Para auxiliar eletricista Mas requer algum conhecimento E que goste, é claro De trabalhar com a linha de automóveis Tá bom? Tá aí Auxiliar de eletricista automotivo A segunda oportunidade É para auxiliar de serviços gerais O salário R$ 1.420 O telefone é o 99-850-0310 99-850-0310 Essa vaga é para o sexo feminino Então você, mulher Pode estar interessada Nessa vaga de auxiliar de serviços gerais Entre em contato Com este telefone 99-850-0310 Salário mais a insalubridade Tá bom? E para fechar o nosso TVC Emprego de hoje Tem eletricista automotivo Eletricista automotivo Para essa vaga Requer experiência De no mínimo aí 3 anos É o salário mais comissão R$ 2.300 R$ 2.300 99-669-5464 Auxiliar eletricista automotivo Gente, foram essas aí as oportunidades de emprego Do TVC Emprego dessa segunda-feira Logo mais já estarão disponíveis em nosso portal RCN67 Mari Verdam Há mais de 25 anos No mercado de Três Lagoas A Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio Com foco inabalável em produtos de qualidade E tecnologia de ponta A Vidrobox mantém um padrão de excelência Que supera suas expectativas Cada projeto é tratado de forma personalizada Garantindo que suas necessidades Sejam atendidas com perfeição Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes Com elegância e sofisticação Passa lá na Vidrobox Fala com os vendedores Eles irão te auxiliar na sua escolha E olha, a Vidrobox fica na rua João Carrato 1040 Faça uma visita Leva o seu projeto E descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 Em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe Muito bem, dona Mari Verdam Agora vamos de uma reportagem especial, não é, diretor? Vamos falar da história desses 109 anos de Três Lagoas Mas na visão da polícia militar Que sempre esteve presente conosco Confira Os relatos históricos narram que a polícia militar do então estado do Mato Grosso Sempre se fez presente no distrito de Três Lagoas Que pertencia a Paranaíba E depois, também desde o início da fundação da cidade de Três Lagoas Sempre com a missão de manter a ordem e a segurança Num efetivo bem menor se comparado com os dias atuais Tempos difíceis, pois assim como o progresso que chegava pela linha férrea da noroeste do Brasil Bandoleiros, invasores e salteadores também desembarcavam por essas terras Mas foram através dos bravos e corajosos policiais militares Que incansavelmente a ordem era mantida na recém fundada Três Lagoas De acordo com o atual comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar Para se garantir a segurança e a ordem Muitos policiais lutaram incansavelmente contra criminosos Como conta o major Ronaldo Moreira A história da Polícia Militar aqui na região Três Lagoas Se confunde com a história da própria cidade de Três Lagoas Desde quando a gente Três Lagoas era distrito em 1914 Há relatos no livro de Ubaldo Monteiro Que em 1923 e 1927 Policiais militares foram mortos aqui Vítimas de criminosos Que inclusive um deles foi uma evasão do quartel para roubar o armamento Então foi uma época conturbada Que era justamente na época que estavam criando a Noroeste do Brasil Que chegaram as ferrovias aqui no estado do Mato Grosso Ligando Bauru a Corumbá Então isso também trouxe um aumento populacional aqui E também a vinda de criminosos para a região E apesar disso na época Aqui ainda o efetivo policial aqui era muito baixo Porque o Mato Grosso O antigo Mato Grosso era muito extenso Era um território muito extenso E a polícia militar aqui Que eram de 156 homens na região sul do estado do Mato Grosso Eles se concentravam Não numa unidade em Ponta Porã Aliás uma unidade em Bela Vista E uma unidade em Corumbá E Ponta Porã era um destacamento Com o tempo em 1943 Criou-se o território de Ponta Porã E criou-se também uma guarda nacional Para proteger esse território Com isso as polícias militares Que era a força pública na época Saiu da região de fronteira E se concentrou mais no centro do estado E região de Três Lagoas Aqui da Uana e Três Lagoas Que eram as cidades que aumentaram As guarnições de policiais A polícia militar foi criada em 5 de setembro de 1835 Com a denominação de Homens do Mato Nessa história é importante ressaltar Que o estado de Mato Grosso era imenso A locomoção era muito precária Mesmo com as dificuldades da época Para se locomover A polícia militar sempre teve o seu efetivo Na terra das águas Se hoje a polícia militar conta com viaturas potentes E bem equipada Nos primórdios a situação era bem diferente Relatos de que policiais militares Precisavam usar cavalo E até mesmo andar a pé Dias após dias Para efetuarem uma prisão As dificuldades eram muito grandes aqui Nós temos relatos aqui de um policial Que para efetuar uma prisão Ele caminhou dois dias a pé Porque não existiam estradas Ele foi a pé dois dias Ele e um companheiro de trabalho Para prender o indivíduo Sem comer Porque não existiam provisões suficientes E para fazer a prisão E conseguir assim manter A ordem pública na região de Três Lagoas Então a gente percebe que Que as instituições hoje funcionam A Três Lagoas existe hoje E as instituições são plenas Por conta da polícia Que fez segurança pública Principalmente da polícia militar Desde a criação de Três Lagoas Quando ainda era um distrito E muitos fatos e sangue Foram derramados por essas terras Para se manter a ordem Um episódio curioso No município de Bauru A ordem era limpar as ruas E tirar delas os desocupados E decidiram mandar de trem Para Três Lagoas Existe um relato Que conta essa história Que policiais de Bauru Colocaram aproximadamente 60 pessoas Dentro de um vagão de trem E encaminhou para Três Lagoas Pessoas desempregadas Que eles consideravam desocupados E propícios a cometerem crimes Na região Eles encaminharam para Três Lagoas Quando chegou aqui A polícia militar Colocou de volta Essas indivíduas dentro do trem E pediu para que eles voltassem Para Bauru Isso na década de 30 Salvo engano em 1932 Os anos foram se passando Mais tarde com o advento da república Homens do Mato Passou a denominar-se Força Pública Conservando essa denominação Até 1934 Quando passou a denominar-se Força Policial Militar Com a divisão do Estado E a criação de Mato Grosso do Sul Pela lei complementar Número 31 De 11 de outubro De 1977 Criou-se também A Polícia Militar Do Estado do Mato Grosso do Sul Que estaria emancipada A 1º de janeiro de 1979 Por aqui A Polícia Militar Também ganhava um quartel A história A história narra Que os policiais militares Utilizavam de residências Em vários bairros De Três Lagoas Como destacamento Em 8 de novembro de 1972 A Polícia Militar Tem, enfim, o seu primeiro quartel Onde hoje É a Junta Militar Antônio Paulino da Silva Entrou na Polícia Militar Em 1964 Ele lembra Que os tempos difíceis E perigosos Ficou no passado E conta Como era ser policial Naquela época Olha, Três Lagoas Naquela época Não tinha muito Muito problema De criminalidade Não, hein Era Uma cidade bem pacata Era companhia O efetivo de companhia É 30 Entre 30 e 40 Policiais militares Aí nós tínhamos Os destacamentos Aqui Brasilândia Selvíria Aparecido Taboado Paranaíba Tudo pertencia A segunda companhia Militar De Três Lagoas A Polícia Militar Tem um papel fundamental Nesses 109 anos De Três Lagoas Homens e mulheres Que optaram Em ser policiais Colocam suas próprias vidas Para manter a segurança Da família Três Lagoense Hoje nós vivemos Numa situação Boa De segurança pública Uma estrutura boa Na nossa instituição Do nosso estado Mas nós só conseguimos existir Dessa forma Porque os nossos antepassados Os nossos policiais Que aqui pisaram primeiro Tornaram isso possível Lutando muito Porque na época As condições Como eu disse Eram ruins Os veículos Não eram muito bons Havia poucos veículos Poucas estradas Para se fazer cumprir A lei No território Antigamente Era muito mais difícil Que hoje Então Mas se existem Coisas boas Hoje Na nossa instituição Foram os policiais Que por aqui Passaram antes Que a deixou assim Olha que bacana Parabéns Parabéns A nossa querida Cidade das águas Parabéns Aos nobres policiais Que trabalham Incansavelmente Exato Agora Agora não Agora Agora Presta bem atenção No dia 6 de julho Teremos o Beer Blues Música Festival Em Três Lagos E claro Que vamos ter sorteio Exatamente Sorteio Para você Que faz parte Da nossa audiência Gente Muitas festas Chegando Dia 6 de julho Tem festa Para você Na Estância Papilon Você pode Viver uma experiência Única Regada Há muito Shop Do Via Malte E também Do Beer Prosas E claro Que muita música Boa né Exatamente Swing Snake Blues Irmandade do Blues Irmandade do Blues E Bêbados Habilidosos Estarão animando A festa E você não quer Ficar de fora dessa Mande a mensagem Para onde 3509 7500 É o nosso WhatsApp E você vai mandar Com a palavra Beer B-E-E-R Beer Pronto Mandou Já está concorrendo Gente Eu fui gravar Lá com os meninos Na semana passada E eu vou falar Uma coisa Para vocês Eu não perco Nem se eu estiver De plantão Que que é isso Toda sexta-feira Tem sorteio Aqui para a nossa audiência Então vai Manda aí A palavra Beer Para o 3509 7500 Para você concorrer Ao ingresso Do Beer Blues Exatamente Que será no dia 6 de julho Com o chope Do Via Malte E também Do Beer Prosas Sem falar Da música Que vai ter lá E eu tenho certeza Que você vai adorar E não saia daí Porque no próximo bloco Tem TVC na rua Olha aí Já já voltamos Quando pessoas Se unem Por um mesmo Propósito E decidem Ser donas Do seu próprio Negócio Nasce assim Uma cooperativa Onde a relação É mais que Um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que Uma escolha Financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Bem-vindo A Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção Eficiente Exclusiva E segura Entrada Facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua Casa Aleia Visite Nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Aleia Casa com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes Exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer Cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe No seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidrobox 25 anos de dedicação E excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidrobox Conta com uma equipe De profissionais Especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox Para quem leva Qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Premiação do MSCAP É exclusiva para a nossa região E comprando você Ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Amor Onde você pegou esse MSCAP? Peguei no mercado Já peguei com o FI Compere aí no QR Code de cima É? Já tá pago E no seu nome Essa semana a gente ganha No Super Diro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio Um Crata Action Isso mesmo Um Crata Zero Kilômetro MSCAP Ajude e concorra Olá pessoal Tudo bem? Eu sou Maria Eu sou Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verde Flora Para convidar vocês Para nesse dia dos namorados Presentear o amor da sua vida Com o presente aqui Da Verde Flora Não é mesmo Sofia? É isso mesmo pessoal Vem convidar as novidades Minhas de café da manhã Minhas de chocolate Orquídeas Rosas E muito mais E o preço que você só encontra aqui Abrindo a Codoro Garcia 2063 Repetindo Abrindo a Codoro Garcia 2063 E o número de telefone É 35249767 Repetindo 35249767 E não está esperando o que? Vem para a Verde Flora! Está se programando para viajar Ou vai rogar pela cidade Precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção Em poste de gasolina Em poste de gasolina Está aqui na rede de poste Sete Mares Nos postes Atlantique Sete Mares Maresias E Maré Você encontra tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Rede de poste Sete Mares Tudo o que você e o seu veículo precisa Agora está na hora TVC agora Está na hora do TVC na rua TVC agora Muito bem TVC na rua É quando você se sente incomodado Né? Com algumas coisas que acontecem E quer meter a boca no trombone Vamos lá para a Avenida Jari Mercante Com a José Amilcar Tem pessoas jogando lixo Aí nesse terreno Gente É lixo de tudo quanto é espécie Muito bem Aí quem passa pela rua Se sente incomodado Quem mora na redondeza Também Fica pior ainda Porque Além do mau cheiro Tem moscas E se acredita Que o pessoal está jogando Carne podre Aí nessa região Pois é Até animais mortos Foram descartados De forma errada Bom Quem nos mandou Pede o sigilo Que não quer ser Identificado A gente respeita E ela fala Israel Toda semana Tem uma sacola De supermercado Com carne podre E até Vasilhas Aí de uma regida De casas Que estão descartando Aí É nojento né gente Vamos falar a verdade Vamos falar a verdade Olha que situação desagradável A pessoa A pessoa se prestar A pegar carne Resto E colocar no saco E jogar no terreno O que é isso gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O que está acontecendo Já não é agradável Você ter lá O lixo Aquele lixo Cola com carne podre Pelo amor de Deus Como deve ser A casa dessa pessoa Que faz isso hein Me diz Como deve ser Parece que ela joga Os resíduos No terreno A casa dela Deve ser bem pior A casa dela Deve ser bem pior Nós entramos em contato Com a prefeitura E a prefeitura É claro Dessa situação A gente precisa Que os moradores Entrem em contato Conosco Pela ouvidoria No site Três Lagoas Vai no site Ouvidoria Faça A reclamação Com o maior número De detalhes Para que as pessoas Que o próprio fiscal Posse até lá E notificar E se ver alguém lá Tentar buscar Uma conciliação Porque tá difícil Gente Que coisa Vem pra cá Que a gente segue Com o TVC Trazendo a informação E só pra ressaltar E pontuar Essa questão Do lixo descartar De forma errada Não é só ali Na região Da Jarin Mercante Não viu Em outros bairros Também O povo pinta E borda Mari Verdã E chegou a hora De Três Lagoas Experimentar Um novo conceito De beleza Pois é E as Cosmetics Está aqui Pra oferecer O que há de melhor Em perfumaria Skincare E maquiagem Tudo com fórmulas Veganas Que são livres De parabenos E não realizam Testes em animais Isso mesmo Muito importante Né gente E olha Quantas vezes Você diz Pra você mesmo Sim É A beleza Que importa Gente É aquela Que nos une Visite a Yes Cosmetics No shopping De Três Lagoas E sente de perto Essa nova experiência De cuidado E bem estar E acompanhe também As novidades Pelo Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Ou acesse o QR Code Que está Aqui ó Na tela Yes Cosmetics A beleza Que nos une Israel Espíndula Muito bem Agora a gente vai de informação Porque pacientes Né Do Mato Grosso Podem ser transportados Por equipes de socorro Do Corpo de Bombeiros E SAMU Para hospitais particulares Entenda na reportagem Lei estadual Sancionada Na semana passada Estabelece As normas Para encaminhamento De pacientes As hospitais particulares Por equipes de socorro Do Corpo de Bombeiros E SAMU Neste caso Haverá o transporte Para estas unidades Quando o cidadão Tiver plano de saúde A nova legislação Trata dos casos De atendimento emergencial Dentro de Mato Grosso do Sul Os pacientes Poderão solicitar As equipes de salvamento Este encaminhamento Ao hospital particular Este procedimento No entanto Estará condicionado A decisão Do médico regulador O Estado Não terá responsabilidade Sobre qualquer ônus Decorrente do encaminhamento Do paciente Ao hospital privado Este projeto de lei Foi apresentado Pelo deputado estadual Antônio Vaz Na Assembleia Legislativa A proposta Foi aprovada Pelos parlamentares Se tornando Lei agora estadual Mas em Três Lagoas Essa lei Já existe Desde 2019 E é de autoria Do vereador André Bittencourt Nossa Eu fico Muito contente Em saber Que tivemos Um representante estadual Que olhou a lei De Três Lagoas Tendo em vista Que era uma situação Que a população Padecia Um acidente grave Às vezes A pessoa que tinha O acidente Tinha um plano de saúde E acabava afogando O UPA Acabava afogando O SUS Então O SAMU levava Para lá Para depois Ela definia onde ir Agora não Depois dessa lei aprovada O SAMU Já pode levar diretamente Para o plano de saúde dela Onde isso gerou Para desafogamento Do atendimento Do SUS Então isso foi muito importante Para Três Lagoas E agora o Estado inteiro Vai poder se beneficiar Com essa lei Tendo em vista Que um deputado estadual Olhou essa lei E viu que era importante Para o Estado inteiro André Bittencourt Comenta que a legislação Garante o melhor atendimento Para o paciente Bem como para o Sistema Único De Saúde O SUS Nesse caso Para a UPA Para onde são levados A maioria dos pacientes A partir de agora O paciente Mesmo com plano de saúde Pode ser encaminhado Para uma unidade particular Sim Independente De ela ter plano de saúde Ou particular Fica a critério do acidentado Que é um momento ali Que não tem como Ela definir Ela não tem como No momento único ali Que ela está acidentada Ela pode simplesmente falar Que ela quer ir Para o atendimento Ou para o SUS Ou para o atendimento Que seja da critério dela Então isso é importante Igual eu falei Isso é importante Para desafogar o SUS E para desafogar o UPA Porque é lá Que é levado Todos os pacientes acidentados Dessa forma E todos sabem Que o UPA Quando chega algum acidentado Ele para todo o atendimento Ele para Todo o seu funcionamento normal Para atender o acidentado Então isso vai gerar Isso já gera em Três Lagoas Um melhor atendimento Tanto no UPA Como também desafoga o SUS Então por isso que eu sempre falo Que isso ajudou a desafogar muito A questão do UPA Do atendimento mais rápido Porque quando chega um acidentado lá Infelizmente Todos tem que parar Para fazer o atendimento Ao acidentado Que é uma emergência muito maior Olha só Você já almoçou? É Eu estou perguntando Porque assim Após o almoço Dá aquela vontade De comer um docinho E gente Na Camila Congro Confeitaria Você vai saborear Incomparáveis doces Bolos E tortas Que transformam Essas delícias Em prazeres Do seu dia a dia A Camila Congro Confeitaria Fica na rua João Silva Número 293 E atende também Pelo WhatsApp 999-325780 Você pode fazer aí Os seus pedidos De doces Bolos E tortas Para aniversários Ou ocasiões especiais Celebre com sabor A sua reunião Em família E também com seus amigos Com a Camila Congro A Confeitaria Onde você encontra Os prazeres E as delícias Da boa mesa Meu amigo Natan Vem comigo Porque eu vou falar Com meu amigo Israel Espíndola O tempo está assim Voando Meu Deus Vamos para o intervalo Então E a gente volta já É isso aí Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim Uma cooperativa Onde a relação É mais que um Simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha Financeira Cicobi Crede vale Fazer parte Vale Premiação do MSCAP É exclusiva Para a nossa região E comprando você Ajuda o Hospital De Amor De Campo Grande Amor Onde você pegou Esse mescal Peguei no mercado Já paguei com o fim Compere aí No QR Code de cima É Já está pago E no seu nome Essa semana A gente ganha No Super Giro 30 prêmios De mil reais No primeiro e segundo Sorteios Dez mil reais Em cada No terceiro Sorteio Quinze mil E no quarto Sorteio Um Crata Action Isso mesmo Um Crata Zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Quem ama Cuida Por isso Nós da Farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até Cinco dias Para pagar Entregamos em toda A cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de Economia E qualidade Olá pessoal Tudo bem? Eu sou Maria Eu sou Sofia E hoje nós estamos Aqui na Verde Flora Para convidar vocês Para nesse dia Dos namorados Presentear o amor Da sua vida Com o presente Aqui da Verde Flora Não é mesmo Sofia? É isso mesmo pessoal Vem convidar as novidades 20 de café da manhã 20 de chocolate Orquídeas Rolos E muito mais E o preço Que você só encontra aqui A Brindade Codoro Garcia 2063 Repetindo A Brindade Codoro Garcia 2063 E o número de telefone É 35249767 Repetindo 35249767 E não está esperando o que? Vem para a Verde Flora Yes Cosmetics A marca brasileira Que revolucionou O mercado de perfumaria E cosméticos E tem mais de 130 unidades Pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria Mais de 200 produtos E 100% vegana A Yes Cosmetics Oferece o que é de melhor Em perfumaria E skincare E maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto Essa nova experiência De cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades No nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Tem bastante café aí Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café Não é nada Sabia que 3% do faturamento Investidos em propaganda Podem garantir o sucesso Do seu negócio Sério? Eu não imaginava Exato Não basta apenas ter O melhor produto Ou serviço É preciso investir Em comunicação também É só 3% Que pode valer 100 Precisando abastecer O seu veículo A melhor opção Em postos de combustível Você encontra aqui Na rede de postos Sete Mares Há 21 anos No mercado Você tem a segurança De só quem sabe O que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista De abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento De excelência Você só encontra aqui Na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo E lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você E o seu veículo Precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Vem aí O principal evento esportivo Da região Segunda corrida Unimed Três Lagoas É no dia 6 de julho Às 18 horas No Shopping Três Lagoas Corridas de 5 e 10 quilômetros E caminhada Atrações confirmadas Banda Escambau A4 Praça de Alimentação Abrazel Espaço Kids Acesse o site Recebe digital.com.br E faça sua inscrição Realização Unimed Três Lagoas Apoio CAD Imed Foco Serviços E Unicred Eleva Estamos de volta E direto pro Facebook Porque temos mais recados Será? Por lá Olha só O Alexandre Garcia Do Paranapungá Chegou a tarde Mas chegou O importante é que deixou Aqui um recadinho Pra gente Então um abraço Pra você Muito obrigada A Roseli Bernardes Também está aqui Mandando um bom dia Animada segunda-feira Pra todos nós E a Jane Costa Soares Mandou um oi Oi Obrigado É uma animada Segunda-feira Uma animada Semana Pra todos nós Só está começando Só está começando E essa semana Promete Muita coisa por ver Já comprou presente? Ainda não Você já comprou? Lógico Sei Lógico Sei bem Lógico Gente, obrigado pela companhia de vocês Segunda-feira puxada, né? Rapidão, né? Amanhã, terça-feira Estaremos de volta Às 11 horas No Ao Vivo E às 17 horas A reprise Ó Beijo Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério E as Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une Agora